o outro belo dia em NY vamos lá, vamos, vamos, não tem outro dia para curtir só isso, só impedir dois crimes, será que isso é suficiente? para estragar minha vida? não deve ser ai ai, outro dia de feio, ai droga 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 Eu não tava tão bom, só eu falar, quando eu falo, começa, não, morrerão por duende, Toma, quem vai morrer pra você, não sei, você tá bem, não deve estar, matar, matar, matar a aranha, Eita, que raiva é essa? Muita raiva, de aranha, opa, quanta raiva, não fica tão estressadinho, que dó, opa, 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 Quem será que sobreviverá pra o duende verde? Você, toma, toma e toma, toma, ninguém sobreviverá pra mim, Ou sobreviveu, não sei, tô bem, te mostro, ai, meu rosto, venha cá, morra, não vou desistir, toma essa, Não, 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 não Não, 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 isso. Pronto. Você deu uns salvos, mas não todos. Cadê ele? Eita! Como isso? Você me assustou, hein? Não. Eita! Essa foi pra um mega porco. Ai! Ai! Ai, morra! Ai, mais um belo dia na empresa. Só viveram uma aguinha. Ai, tão lindo quando os funcionários... Ai! Que dor! Morra! Norma! Desconde que eu sou de um dia. Pra relaxar. Eita! Por favor! Não faça isso! Eita! Será que isso me ajudou ou não? Deve te ajudar um pouquinho. Um pouquinho. Não foi 100%, mas... Foi um pouquinho. Eita! Opa! Vem cá! Cadeirinha! De rodas! Eita! Pegou meu soco! Ai! Vou ser muito fraco! Vou ser muito forte! Pera! Fogo! Água! É isso! É isso! Bastante água! Pera! Opa! Toma! Toma! E... Toma! 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 Pronto! Derrotado! Toma! Muito obrigado! Senhoras e senhores! Não sei o que dizer! Mas acho melhor deixar um pacotinho pra polícia! Anu! Aqui! Pacoto aqui! Lili! Lili! Uhul! Opa! Opa! Opa!